Galera, estamos aqui, estamos de volta, vamos falar deles de Cavaleiro dos Oríacos, é... Tive ontem nos cinemas, fui assistir, né, e fui assim, meio cético, com muito pé no chão, porque o que eu vi do trailer, muita coisa não me agradou, teve coisas que me agradou, mas eu tinha que assistir. Eu vim da época que a gente assistiu Cavaleiro dos Oríacos, As Doze Casas, é aquele desenho épico, épico, que marca as gerações até hoje, épico. Todo mundo na minha faixa etária de idade estava lá, eu entrei na sala de cinema, não tinha muita gente, não estava cheio, mas também não estava vazio, mas você via a faixa etária dos seus 40 para 45 anos, a galera de 39, você via uma galera de geração de 40, misturado um pouquinho, mas mais para cima de 40 anos, então é uma geração da minha época que assistiu Cavaleiro dos Oríacos. Assistiu sentado em casa, toda aquela emoção de ceia, de xiriú, né, de xiii, todos assistiram, pai, de iki, então todo mundo acompanhou. Então, quem foi para lá, foi para ver Cavaleiro dos Oríacos. E aí você está me perguntando aqui, se me agradou, se foi bom mesmo? Espera aí que eu vou contar, e vou contar tudinho aqui agora, se realmente vale a pena, porque o projeto é ter uma trilogia aí da saga, né, em filme. Vai valer a pena? Trouxe um ator do mercado asiático, que é muito queridinho, trouxe dois medalhões de Hollywood, todos nós sabemos, dois medalhões. E realmente o filme emplacou? Ou não emplacou? Vale a pena você gastar seu ingresso? Vou te contar tudo aqui agora, Mas antes de tudo, não deixa de se inscrever, de marcar um sininho, de dar um like, eu venho aqui te agradecer. Estamos chegando a quase 10 mil inscritos, já estamos chegando a 9.500 inscritos. Para muita gente isso é pouco, mas para a gente é muito, porque são 9 mil pipoqueiros nos dando a oportunidade a crescer. E vocês, ó, de coração a gente só vem aqui agradecer. Mas agora a gente vai falar, na íntegra, sem spoiler, Cavaleiro dos Odiegos. Está pronto para começar seu treino? O Cavaleiro de Pegasus é corajoso, humilde, e comprometido em proteger Atena com sua vida. Como é que você fez isso? O poder dele é um perigo. Quando ele aprender a controlar, nenhum homem vai ser capaz de detê-lo. Acho bom você colocar o cinto. Achou que era o único cavaleiro? É, meu povo, não tenho boas notícias, não. Não tenho boas notícias. Como é que eu falo aqui? Qual é, meu porudão? Forma de bolo. Pelo amor de Deus. O diretor, o diretor quis inventar demais. Roteirista, não assistiu, nunca achou que o desenho é impossível. Porque você vai mexer com o nostalzismo. Nostalzismo. Fazendo a palavra correta. Nostalzismo. Você vai buscar algo que você viu lá atrás e quer ver novamente agora em forma de filme. E não foi isso que a gente viu. Você quer algo que dê certo? A música. A música não bateu lá, velho. Todo mundo conhece a trilha sonora. A trilha sonora campeã, super campeã. E não tocou. Eu te digo aqui, Star Trek, há 500 anos, é a mesma trilogia. A mesma sonora, ó, mesmo áudio. Muda. Não muda. Sem ser, tem a trilogia campeã, música campeã. E não botaram, botaram uns áudios lá meio loucos. Mas não botaram a trilogia original. Já uma primeira falha. A segunda falha, bota aí no papel. A questão do CGI, animação, fraquíssimo. Já se dava pra ver umas falhas dessas no trailer. Mas lá, passou dos limites. Mas, rapaz, muito ruim. Muito ruim. Pense assim de CGI de 20 anos atrás que a gente não tá mais acostumado a ver esse nível de CGI. A gente tá acostumado a ver coisa top. E não... O que é que me agradou? Você me pergunta, mas é que me agradou alguma coisa? Um pouco da plástica do filme. Não é ruim. A plástica é boa. Os atores, eles tentam se encaixar. A Saori, se ela não tivesse, não ia fazer falta. Fraquíssima. Muito fraca. A atriz que foi colocada. Não houve uma conexão com o Ser. Porque eles têm uma grande conexão. Se você vê num desenho animado, eles têm uma conexão muito forte. De ela sentir o que tá acontecendo com o Seiya. Não rolou clima. Não rolou afinidade com os dois. Você sente no filme. Você sente. Não tá legal. Tipo assim, uma coisa que eu gostei também foi na hora da luta, um combate com velocidade, achei legal. Mas com uns estilos slow motion e tal. Mas não o tempo todo. Mas não o tempo todo. Teve muita coisa que eu digo a você. Na maioria das coisas. Tá na balança aqui. Pra mais ou pra menos. O menos tá bem lá em cima. Quem foi lá assistir não viu o Cavaleiro dos Odíacos. Num sentido assim geral. Não viu. Pode ser que alguém vá lá. Ah, eu gostei. Eu esperava mais. Pra o período que nós vivemos em termos de tecnologia. Em termos de mercado. Dava pra fazer muito bem. E deram pra mim um tiro no pé. Aí você me pergunta que a América vale a pena eu lá gastar meu ingresso. Rapaz, se você é fã de Cavaleiros dos Odíacos, vá. Mas vá com o coração aberto. Porque eu não vi Cavaleiros dos Odíacos lá. Não vi. O filme é fraco comparado ao desenho. Rapaz, é tão difícil assim. Tem uns diretores malucos. E esse pra mim é louco. Ah, que ele queria mudar. Porque tem que fazer umas mudanças. Não existe mudança num clássico. Se ele pegar a história de Senseia. Pronto, o treinamento foi bom. O treinamento foi bom. A treinadora dele foi a única que eles fizeram. Ypsiliter. Como ela é. Em todos os sentidos. Tirando os golpes com a animação que tava fraco. Que não é culpa da personagem. Mas a personagem dela foi a única fiel. O resto não. Muito fraco. Alguns combates de luta na arena. Dá pra passar. Bonzinho. Mas poderia também ser melhor. Então o filme tem uma nota pra eu indicar aqui em termos de estrelinhas pra eu te indicar pra você ir. Nota 2,5. Muito fraco. Muito fraco. Pra o que a gente espera de Cavaleiro dos Ondíacos. Não sei se vai ter essa sequência. Não sei se vai morrer aí. Vai flopar aí mesmo. Poderia ser muito, 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 muito melhor. E os caras deram um tiro no pé. Os caras não botaram a triga sonora campeã. É só assistir, sente ceia. Tá o roteiro todo ali. Se fizer igual. Eu lhe garanto. O público vai assistir. Porque vai estar vendo. O que ele assistiu em desenho. Agora em real. E vai ter aquela batalha toda. Aquela luta toda. Ó. Dentro do contexto. Se os caras conseguirem errar aí. Os caras vão querer inventar Cavaleiro de Ouro, irmão. Pelo amor de Deus. Esquece. Se é pra não fazer bem feito. Para nesse. Porque não dá. É minha opinião. Minha opinião de coração. Ah. Vale a pena ela assistir? Como eu digo. Eu não dou voto pra você assistir. Mas se você é fã como eu. Eu tenho que ir lá assistir mesmo. Tenho que ir assistir. Pra você ter sua opinião. Pra dizer. Pô, Amélio. Eu concordo com você. Não concordo. Pô, rapaz. Você estava certo em todos os sentidos. Né. Eu acho que tinha tudo pra dar certo. Inventar o que não tinha o que inventar. Então, pessoal. Eu deixo aqui minha opinião. Espera de vocês aqui embaixo. Comenta aí embaixo. Se você já foi assistir. Diz. Amélio. Concordo com tudo que você disse. Né. Que a gente que é fã de Cavaleiros de Ouro. Que é um clássico da nossa jornada. Outra geração. Marca outras gerações. Alguém fazer. Uma besteira dessa. Errar. Onde não tem como errar. É só olhar. Do lado. O roteiro tá pronto. Agora o problema. O problema da grande maioria desses diretores. E roteiristas. E produtores. Eles querem mostrar serviço. Onde não é pra mostrar. Querem alterar obras. Que não é pra ser alterada. Elas fizeram mega sucesso. E fazem sucesso. Porque são aquilo ali. Então pessoal. Eu deixo ó. Minha indignação. Porque podia ter sido melhor. Fui assistir. Mas ó. Eu dou um like pra vocês. Pra vocês que continuam aqui acompanhando. CWG Nerd. Ó. E eu fico por aqui. E até a próxima. Fui. Está pronto para começar seu treino? O cavaleiro de Pegasus é corajoso. Humilde. E comprometido em proteger Atena com sua vida. Como é que você fez isso? O poder dele é um perigo. Quando ele aprender a controlar. Nenhum homem vai ser capaz de detê-lo. Acho bom. Você colocar o cinto. Achou que era o único cavaleiro?